Eu acredito que a melhor mensagem de Natal que a gente possa deixar é que o Cristo do Jesus Menino esteja presente na casa de todo o Gospéano, de toda a população de Gospé, que Ele sempre seja vivo no nosso coração, que Ele sempre seja vivo na nossa alma, que a gente possa, através disso, sempre ter os nossos ânimos avançados naquilo que de melhor nós queremos para nós, para a nossa família e para a nossa cidade. Um Feliz Natal a toda a família Gospéana, que esse Feliz Natal possa não ser comemorado só no dia e na noite de Natal, mas todos os anos, todos os dias dos anos vindouros, que nós possamos nunca perder a fé e perder aquilo que é mais importante, o nosso amor, o nosso Deus. Feliz Natal!